Olá pessoal, um abraço pra você ligado no Fox Sports em todo o Brasil. Estamos juntos novamente, é mais um jogo da Comebol Libertadores da América. E tá aí o William, Palmeiras e Delfim valendo vaga para as quartas de final da competição sul-americana. Esse é o jogo de volta da Libertadores da América. Sobe o som! Toca na bola o time do Palmeiras, começa o jogo. Palmeiras e Delfim, jogo decisivo das oitavas da Libertadores da América. Ele toca e recebe de volta, Verão. Essa é a garotada do Palmeiras, é Danilo pelo meio, Verão partindo para o ataque, para cima da marcação. Levou na linha de fundo, no cruzamento perigoso, ela passa na cara do gol. Olha o menino, vai embora com o Verão, transando a jogada mais uma vez, a bola passa pela área, passa pelo goleiro Bagueira. Vai para cima com dois, quatro jogadores no campo de ataque, girou a bola, batida para o gol. Olha o Palmeiras mais uma vez na linha de fundo para fazer, Lucas bate essa bola, o goleiro por ali, ela vai embora. Lucas Lima, escarpa de primeira, no carrinho, passa direto o William, a bola vai embora. Aí do Palmeiras, o tiro direto para o gol, soltou ali o Bagueira. Espera a aproximação, Verão, tocou de primeira, Verão recebeu, saiu da marcação, que jogada bonita, Patrick. E o desvio saiu, escanteio para o time do Palmeiras. Verão, Lucas Lima, chegou rápido, tentou o cruzamento, Patrick, dali ele bate para o gol. Gol, golaço, Patrick de Paula, recebeu livre, 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 dominou e está lá, no ângulo, na furquilha. Coroço, passou, pé direito, bateu para o gol, Everton, bem colocado ali o Everton. A cobrança por cima do gol, acaba se perdendo a linha de fundo. Lucas Lima, cobrança ali pelo meio, toque de cabeça, a bola vai embora. Carlos Eugênio Simon. Está aí a autorização do árbitro. Vai embora o Coroço, Coroço tem valência pelo meio, o passe é para ele, a batida para o gol. Saiu à direita. Olha a chance, olha a chance. Gol do Palmeiras. Gabriel Verão, um golaço, está lá. Gol legal do time do Palmeiras. Olha aí a chance, Verão. Para trás, para fazer gol do Palmeiras. William apareceu. Parou só duas vezes, né? Olha aí a bola para dentro da área, o tiro direto. Gol! Gol do Palmeiras! Verão! De novo, Verão! Envolvente e por isso venceu. Olha o Gabriel Silva, botou no meio. Está lá! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Danilo! Foi para dentro da área e esperou um passe perfeito para botar lá dentro. Gol! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí